E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo e agora com um jogo novo no canal chamado Dig or Die, cave ou morra, e vocês vão saber porquê. Enfim galera, esse jogo aqui, os desenvolvedores me cederam uma key dele, eu pedi a eles, a key eles me deram, né, eles deram bastante atenção lá, muito obrigado aí aos desenvolvedores. E esse jogo está custando 16 reais na Steam e está em fase de desenvolvimento, está em alpha, né, acesso antecipado. Então observe o jogo, eu não conselho ninguém primeiramente, é bom dizer isso, a comprar um jogo em acesso antecipado, tá, porque enfim, a gente tem inúmeros exemplos de jogos que começaram em acesso antecipado e não virou aquilo que eles prometiam e tudo mais. Porém esse jogo aqui, ele realmente, eu tive uma ótima boa impressão, uma impressão gigantesca assim, fraga, desse jogo assim, uma boa impressão, uma primeira impressão muito boa. É, e vocês vão ver porquê e tudo mais, eu vou, a gente vai meio que fazer uma série aqui no canal, galera, eu pretendo trazer sim. Vamos ver até que ponto essa série vai, ou tals, é, de acordo com vocês vão gostando aí e tudo mais, né, de acordo com o feedback de vocês. E enfim galera, vamos lá, vamos começar um novo jogo aqui, eu já adianto, eu vou jogar no normal, eu já adianto pra vocês que esse jogo aqui lembra muito Terraria, é um jogo de crafting em 2D. E vocês vão ver que realmente lembra muito Terraria, pra quem já jogou aí e tudo mais, né, vocês vão ficar bem familiarizados com esse jogo. Seguinte galera, é, o jogo ele vai dar uma introdução aqui, que vai falar como é, né, então eu acho que não preciso de falar sobre isso aqui ó. Você é um representante comercial da Crafty Cool, você está vendendo ferramentas de fabricação automatizada por toda a galáxia, até o dia que sua nave caiu um planeta selvagem perigoso. Aí começa o jogo, simplesmente assim, pum, você surge aqui. E aí a gente anda aqui, pega alguns equipamentos e começa a conversar com esse aqui, computador, né, tipo o computador da nossa nave que caiu aqui. Muita sucata de metal se espalhou durante a queda e vai te dando meio que dicas. As dicas que ele te dá, eu já sei. E outra coisa que vocês podem ter percebido, o jogo está totalmente em português, mano, português brasileiro, cara. Muito bom isso aí, velho, eu acho que é um fator muito importante a se levar em consideração. Enfim, é, e agora eu vou mostrar pra vocês mais ou menos como é que é o jogo aqui. Basicamente o jogo, galera, é o seguinte. À noite, vem hordas de, das espécies que moram nesse, nesse planeta te atacar, tá? E ele só vem te atacar se você, é, agride elas, né, se você ameaça elas. Então se eu chegar aqui e matar um cara de uma espécie, essa espécie já vai virar minha inimiga. E essa espécie vai vir me atacar à noite. Então quanto mais espécies eu agredir, mais inimigos eu vou ter durante a noite. Então, e o pior é que o jogo, ele te obriga a matar espécies mais fortes pra você progredir, porque você precisa de itens que eles dropam. Então, com o passar do tempo, o jogo vai ficando muito difícil, entendeu? Com as hordas aumentando, o número de inimigos aumentando, os inimigos vindo ficando mais fortes, né? E tudo mais, por causa que você vai agredindo mais espécies e tudo mais. Então é um ponto muito importante levar isso em consideração, porque quanto menos inimigos desnecessários você matar, menos inimigos à noite você vai ter que enfrentar nas hordas que vão vir. E mais pra frente o jogo fica bem complicado nessas hordas. É muito fácil de você morrer, é muito fácil de você perder tudo. E seguinte, é, vocês podem ver, o jogo lembra muito de Terra, como eu disse. E o nome do jogo é o que? Dig or Die. Ah, é, basicamente a sua sobrevivência vai estar no subsolo. É muito mais fácil você defender no subsolo do que aqui na superfície. É basicamente possível você defender aqui na superfície e criar uma fortaleza que seja extremamente eficaz, digamos assim, na superfície. Tem como, mas é só mais pra frente quando você liberar materiais bem resistentes, porque no início é bem complicado. Então, galera, é o seguinte, a gente nasce num lugarzinho que legal, tem um, tipo, um laguinho aqui, né? É muito da hora, inclusive esse laguinho aqui, eu vou falar pra vocês que ele é importante pra caramba pra gente no futuro. Esse laguinho vai ser muito importante. É, e aqui tá, tipo, uma montanhinha, né? Bonitinha e tal, que eu acho que dá pra gente construir uma casinha. Inclusive, uma montanha parece ser bem grande, né? Enfim, então vamos lá, galera. Vamos construir uma casa aqui. A gente vai, basicamente, furar aqui e começar a construir a nossa querida, nosso querido bunker, né? Basicamente. Ah, outra coisa também que eu não sei se vocês perceberam, quando começar a chover de novo, vocês vão ver uma coisa que me deixou muito, muito impressionado, velho. É que o sistema de água do jogo, ele é dinâmico. Quando chove, a água em poça, inunda. Realmente, a água, ela é um material maleável, entendeu? Como água de verdade. Se eu furar um buraco aqui, essa água vai escorrer, entendeu? Quando chove, esse laguinho vai encher e tudo mais. Eu achei isso muito da hora. Muito da hora mesmo, mano. E vocês vão ver o quanto isso é da hora na prática, né? Inclusive, você pode utilizar isso pra muita vantagem. Então, enfim, galera. A gente construiu aqui o autoconstrutor, que é o esquema que a gente constrói os itens, né? Você começa com já um autoconstrutor ali pra fazer, fazer. E aqui agora a gente tem várias opções de itens pra gente construir e tudo mais. Uma delas é a evolução desse autoconstrutor. De acordo com que você vai evoluindo, esse autoconstrutor vai liberando tiers de itens mais poderosos pra você ir construindo. Mas pra você evoluir, você precisa aqui, no caso pro tier 2, você precisa de gema de energia. Pra gente conseguir essa gema de energia azul, a gente tem que matar, tipo, umas libélulas azuis que tem no mapa. Ela é o bicho mais fraco do jogo e um dos mais importantes pro início do jogo. Então, você vai ter que matar pra conseguir essas gemas. Não só isso, mas a gente também tem turrets. E as turrets vão ser extremamente importantes pra sua defesa mais pra frente no jogo. No início, até que você, nos primeiros dias, você consegue se defender por conta própria. Apesar de ser chato, mas você consegue. Ó a chuva aí, ó. Observa ali o laguinho enchendo, né? E a água escorrendo. Muito da hora, velho. Eu achei isso muito da hora mesmo quando eu vi. Inclusive, eu tenho enchido na minha casa aqui também. Mas não tem problema não, até. É, o pior é que eu acho que a gente vai ficar debaixo da água aqui daqui a pouco, né? Eu odeio... Caralho, mano. Eu vou ficar debaixo da água, literalmente, velho. Puta merda, mano. Calma aí, calma aí. A gente vai arrumar isso aqui. Deixa eu pegar a terra. O pior é que eu acho que eu não consigo colocar a terra aqui, né? É, de fato, eu não consigo. Não dá pra me colocar a terrinha aqui. Eu tenho que colocar pedra, alguma coisa. Enfim, não tem problema, cara. A gente arruma. As coisas funcionam debaixo da água. Que loucura, né? E, enfim. Então, a gente vai ter que caçar essas gemas, né? A gente vai ter que pegar essas gemas aí. E a água vai diminuindo. Ela vai escorrendo. A outra coisa também que esse jogo tem é... Como eu falei pra vocês, a água é dinâmica. Inclusive, os materiais também. Tipo assim, se você não coloca um material impermeável, a água meio que escorre pela... Pela... Pela terra, né? E acaba caindo lá no subsolo. E vai acumulando lá no subsolo, né? Entre aspas, o lençol freático. Então, enfim. Vamos ir coletando essas plantinhas aqui, que elas servem pra fazer itens de cura, velho. E é extremamente importante. Vocês podem ver minha vida aqui em cima, né? PV, pontos de vida. E madeira pra gente no início não vai ser muito interessante. Tem isso aqui, ó. Ferro. Ferro vai ser importante. Só que o nosso negócio ainda não pega ferro. Pra você ver. A gente tem que basicamente pegar essas materiais, essas sucatas que a gente tá pegando. Não sei se vocês estão vendo. Isso aqui, ó. Que a gente depois transforma isso em ferro. A única maneira de você conseguir ferro no início do jogo é assim. Tem um bicho muito louco ali, né? Vocês também estão vendo. E essa aqui é a arma do início, mano. É tipo uma carabina. Ah lá, tá lá o bicho. Vamos matar. Ah, ele nem me viu, mano. Eu já cheguei em meter um tiro nele. Outra coisa também é que o jogo tem um sistema de física nas armas. Mas se eu for atirando aqui, vocês vão ver que eu vou andando pra trás, tá vendo? Isso é um negócio interessante que mais pra frente você pode usar isso pra sua vantagem. Escopeta, por exemplo, ela tem um... É tipo uma cachoeirinha aqui, tá vendo? Tá vazando a água desse rio que tá caindo nesse aqui e que tá vazando lá embaixo. Eu vou tentar explorar um pouco, mas tem que pegar mais metal. Esses bichos aqui, velho, esses peixinhos aqui, eles são bem fortes no início do jogo. Eu acho que não rola a gente tentar matar eles, não. Enfim, o negócio é a lagoa mesmo aqui. A última chuva foi um dilúvio, né? Eu vou também pegar essas plantinhas aqui que brilham, mano. Porque dá pra me fazer luz com elas depois. Exatamente, lâmpadas. Vocês podem ver que tem oxigênio aqui, né? Ah, e outra coisa. Eu tava falando pra vocês que aquele laguinho perto da nossa casa seria importante. Aí vocês perguntam por quê, né? Por que vai ser importante? Eita, deixa eu vazar aqui. No início você morre muito fácil, cara. Muito fácil. Tem que tomar cuidado. Por que vai ser importante, galera? Simples. No jogo você precisa ir mais pra frente de eletricidade. No início você não precisa, tá? Mais pra frente... Depois você vai precisar de eletricidade e é um negócio bem chato de você conseguir. E a energia hidrelétrica... Meu Deus, eu tô enrolando hoje. Pra falar. Meu Deus do céu. E a energia hidrelétrica é uma das alternativas que você tem de conseguir eletricidade. E pra você ter energia hidrelétrica, você primeiramente tem que ter o quê? Tem que ter reservatório. Se você não tem um reservatório de água, você não tem como produzir energia hidrelétrica de forma eficiente. Então, aquele laguinho lá perto da nossa casa, a gente pode meio que fazer dele um reservatório de água. Ou então aqui, depois, sei lá, a gente pode fazer um reservatório perto da nossa casa pra produzir energia hidrelétrica. E isso vai fazer com que as coisas sejam muito mais simples pra gente no futuro. Se você não pensa nisso no início do jogo e você gosta da sua casa num local onde não tem nenhum tipo de reservatório, ou um local que dê pra fazer um reservatório, as coisas vão ficar bem complicadas pra você quando você precisar de produzir energia. Tem outras maneiras de produzir energia. Tem placa solar, tem outras paradas. Mas a hidrelétrica, creio eu, que seja a mais legal, digamos assim. E mais eficiente também. Eu não sei te dizer se é a mais eficiente ou não, mas é a mais legal. Eu vou entrar aqui, eu tenho que tomar cuidado com os peixes que estão ali, mano. Eu vou ter que fazer uma parede aqui pro negócio não alagar minha casa, porque tá foda, mano. Tá foda. Eu tenho quatro aqui, ó. Já dá pra melhorar o meu autoconstrutor pro nível 2. Eu vou melhorar porque ele já libera algumas opções aqui, né. Pro nível 3 eu preciso de outras coisas. Essa mambaia vermelha e sangue radioativo que você consegue de bichos durante a noite. Você consegue muito desse sangue radioativo. Espero que você... Ah, o cara tá falando, adeus, bagulhinho. Tem umas armas também pra gente construir, mas não tem como. Eu preciso disso aqui, ó. Na verdade, o que a gente precisa de fazer mesmo é melhorar o nosso miniaturizador, que é a nossa ferramenta aqui que a gente usa pra minerar pra tudo, né. Vocês viram ali que eu uso ela pra tudo. Ela basicamente faz tudo. Então eu vou tentar investir nela. Eu vou vir pra esse lado do mapa aqui, que eu não explorei ainda. Deixa eu matar aqui. Mano, e o pior é que os bichos, eles custam dropar esses negócios, velho. Eu preciso de matar essa libelulazinha azul pra conseguir o item, só que ela não dropa o bagulho, velho. Não tá ajudando. Inclusive, já tá quase a noite, né, velho. Só que as primeiras noites, que nem eu falei pra vocês, elas não costumam ser muito difíceis. Mas... Elas são mortíferas, velho. Então é bom a gente tomar cuidado. Você morre muito fácil nesse jogo, cara. Muito fácil mesmo. Aí, beleza. Consegui a gema que faltava. Então agora a gente tem que voltar. Eita. Deixa eu colocar um pouquinho de terra aqui. Olha lá, o cidadão. Ah, forra-se. Não vou por cima dele, não. O bom é que eles é tipo uns vagalume, né, mano. Eles brilham durante a noite. É fácil de achar onde eles estão. Ó, já começou até a musiquinha diferente. Aí começa a vir tipo umas hordas de bicho. Ah, primeira noite, né, mano. Não vai vir muita coisa, mano. Não vai ter nada, né, mano. Quase nada. Quase uns bichinhos aí do além e tal, mas nada demais. Preciso de berozinha que é fácil de matar. Fácil. O bom é que dá pra farmar bastante dos cristalzinhos lá, né, mano. Que eu preciso. Ó, começando a ver uma galerinha da pesada, velho. Aí você pode entrar na sua casa aqui, bonitinho, ó. Melhorar o meu negocinho aqui. Porque agora... Com esse melhoramento... Com esse promoramento, a gente consegue agora pegar ferro. Tá ligado? Opa, tem... Nossa, tem bicho ali embaixo, velho. Vocês estão vendo ali? O bicho tá cavando ali embaixo, mano. Ele tá cavando na caverna, velho. Puta merda, ele vai sair debaixo da gente. Caralho, mano. Que filho da mãe. Eu pensando que a gente tava seguro aqui, né. Vamos ver, talvez depois... Nossa, o sol, tanto de bicho. Depois, talvez, eu construo uma... Uma mais abaixo ainda. Eita, vai ficar subindo. Eita, os bichos atrapados aqui também. Ai, 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 ai. É, eu disse pra vocês que mata, não disse? Pois é. Mas o doido tá quase acabando, velho. Mas eu tô com 12 de vida, cara. Tipo, eu tô com muito pouca vida. Dois tirinhos que eu levo, eu morro. Aqui eu acho que é um bom lugar, velho. Eles só podem vir de um lugar aqui. Tinha nos bichos do lado, velho. Aí, acabou. Acabou! Agora deixa eu tomar cuidado aqui, mano. Porque eu tô... Tá muito fácil de eu morrer. Caralho, velho. Eu tenho que melhorar a nossa base muito ainda, velho. Muito mesmo. É o bicho que tava aqui embaixo, eu não sei, velho. Não cavou, não, mano. Não aparece o buraco dele aqui, não. Mas ele tava indo pra baixo. Aí, ó. Tem como a gente construir uns itens de cura aqui, né? Inclusive, são muito bons. Mas a nossa vida vai recuperando automaticamente, depois que você fica fora de combate. Então, não necessariamente a gente precisa fazer isso. É, realmente. Aqui, eu tô vendo aqui, ó. Ele... Ele sumiu. Mas eu tô vendo aqui onde... Ele quase chegou aqui. Eu vou ter que ficar aqui embaixo depois. Provavelmente deve ter uma caverna aqui. Enfim. Ahn... O que eu preciso de fazer? Eu preciso de investir agora em sentinelas, né? Pra defesa. E não só isso, mas também investir na construção da nossa base, né, mano? Melhorar a estrutura dela. Porque tá um bicho, velho. Vocês viram que... Tá tudo de terra, né, mano? Então, é óbvio que não vai tá bom. E o sangue radioativo que a gente tá pegando, vocês viram? Pegou uma porrada já, né? Vou pegar um múltiplo. Se você acha, nos kills. Enfim. Então, agora a gente melhorou a nossa ferramenta e agora a gente consegue pegar ferro. Maravilha. Então, a gente vai pegar aqui um pouco de ferro. Pra construir as sentinelas que a gente vai precisar, né? Pra sobreviver. Porque a próxima noite, eu acho que já não... Já não rola muito a gente defender na mão, não, velho. Com certeza vai dar merda. E não só isso, mas também pegar um pouco de pedra. Pra melhorar a estrutura da nossa base. Porque tá um lixo. Não aguenta nada, né, velho? De porrada. Então, enfim. Vamos pegando tudo aqui. Subir. Ah, tem um bicho na nossa casa. Você não foi convidado, não, cara. Você não foi convidado, não. Eita, sai, 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 sai. Peguei esses negocinhos. Tá nascendo alga dentro da nossa casa porque tava cheio de água. Tá aqui, ó. Dá pra fazer parede de pedra, eu vou fazer. E não só isso, mas também dá pra fazer. Sentinela de metralhadora. E a de metralhadora, galera, ela meio que só fica virada pra uma posição. Não sei se vocês viram, né. Eu vou pegar ela aqui de volta logo. Ela só mira pra um lado, mas ela atira muito rápido. Ela é muito boa. Tá ligado, ó. Já ajuda bastante. Só que ela morre também, né. A sentinela tem vida, cara. Mas já ajuda bastante. Isso já sossega um pouco o facho aqui desses bichos. Vou agora tentar adaptar um pouco aqui. Tentar fortificar um pouco aqui a estrutura da nossa base. Colocando lá umas paredinhas aqui de pedra. Inclusive, ela é impermeável, né. Vai ficar parando essas goteiras muito loucas aqui que tá tendo. Se vocês verem. Então, a gente precisa de achar pedra. Provavelmente deve ter aqui na caverna que tá aqui embaixo. Não sei se vocês tão vendo, né. Mas, na verdade, vocês viram, né. O que o bicho tava cavando aqui por baixo. Até chegar na nossa base. Ah, uma coisa que a gente precisa fazer que eu não fiz. Muito importante, né. Lanterna. Não fiz lanterna. Pra não fazer lanterna é aqui, ó. É bem simples. É um dos primeiros itens que você tem que fazer no jogo. Aí ele fica ativo constantemente. Você não precisa de preocupar muito, não. Você precisa desse item pra explorar a caverna. Não tem como, cara. Olha, eu já tô vendo ali mais ferro. A água tá escorrendo. Tudo bom que agora eu tenho um ralinho, né, velho. Pra onde é a água. Velho, esse esquema da água do jogo é muito da hora. Sério mesmo, velho. Curti bastante, mano. Achei muito da hora. Pegando aqui esse ferro, velho. Que eu preciso. Mas eu preciso de pedra também. Eita, nós. Tá, mas eu vou pegando esse resto de ferro aqui. A gente vai ter que descer mais um pouco pra achar pedra. Geralmente você costuma achar uma quantidade boa de pedra na superfície. Mas não creio que a gente vai achar tão fácil. Aí, ó. Beleza. Tá cheio de pedra aqui, mano. Eu só tenho que arrumar aqui uma escadaria, né. Pra me subir aqui. Pra voltar depois mais tranquilamente. Acho que aqui sim tá bom, né. Sim, tá bom, tá bom. Tá ótimo. Então, enfim. Vamos descer aqui. O seu carinha, galera. Ele tá limitado a pular somente até três blocos de altura. Tá ligado? Só três. Se tiver quatro, mano. Ele já não consegue pular mais do que isso. Aí você tem que colocar a plataforma. Que você libera mais pra frente. Na verdade a gente tem plataforma de madeira já liberada. Só que ele nem compensa usar por enquanto. Se usa o bloco de terra ali mesmo, já era. Já resolve o seu problema. Enfim. A gente não precisa de tanta pedra. Porque a gente não vai fazer nenhum monumento universal lá, né. Vamos só melhorar a estrutura da nossa casa. Colocar uma paredinha nela também, né. Pra ficar chave do rolê, né, mano. Vai ficar da hora. E esse jogo, ele tem um wiki, galera. Bem extenso na internet. Muito da hora, mano. A comunidade desse jogo, ele é relativamente ativa, velho. Bem ativinha. E vocês podem observar que mesmo o jogo sendo em alfa. Né, em desenvolvimento. Ele tá muito polido. Sério, é isso que me impressionou nesse jogo, cara. Que me deixou, tipo, com uma boa impressão dele, né. Ele tá muito bem julgado. Eu joguei bastante fraga do jogo. E eu não tive problema com bug, nem nada. Nem senti. Sabe quando você tá jogando um jogo e você sente aquela falta? Não, tá faltando alguma coisa aqui que eles não colocaram ainda. Eu não senti isso nesse jogo, cara. E realmente, mano. Isso é raro de se ver, velho. Os desenvolvedores tão dando uma atenção legal pra esse jogo, cara. Mas achei, achei, achei válido dar esse mérito pra eles. Ahn, enfim. Vou colocar aqui o cidadão ali. Colocar a minha metra... Aí, ó. Ai, que bonitinho que tá. Não, moleque. Eu preciso colocar só uma plataforma ali, ó. Vou fazer umas plataformas de madeira pra colocar aqui, ó. Porque aí eu não caio, tá vendo? É só se eu apertar pra baixo que eu caio. Então, enfim. A gente já tem uma home sweet home. Eu só vou precisar de um pouco mais de pedra pra construir a parede, né? Que eu esqueci. Vamos pegar aqui um pouco mais, então. Vou destruir esse... Ah, filho. Eu não queria destruir. Olha já, ó. É, problemas com pedra a gente não vai ter, não, mano. Porque aqui tem pedra pra caralho. Se bem que a gente vai usar muita pedra, cara. Inclusive, eu tenho que construir também a barragem, né? Pra não alagar a nossa casa de novo. Inclusive, o jogo, galera, ele tem um sistema de física, de estrutura. Se você construir um pilar muito grande, ele não vai sustentar o peso e vai cair, tá ligado? Então, você precisa de fazer um esquema de sustentação. Pra você construir uma ponte, mano, é muito difícil. Sério. Construir ponte nesse jogo aqui... Grandes pontes é extremamente complicado, cara. Eu não consegui construir nenhuma ponte grande, meu. Tá chovendo, mano. Tá parando a água aqui embaixo. Tá vazando tudo aqui. Eu não consegui construir nenhuma ponte grande, velho. Porque elas quebram muito fácil, velho. Elas quebram muito fácil. É muito difícil você construir um suporte pra uma ponte, tá ligado? Realmente complicado. Enfim, então vamos colocar aqui um... Eita, deixa eu matar esse cidadão aqui, né? A gente tá me atacando aqui. Tirar aqui, ó. Pronto. A gente tem uma barreirinha aí, né? Bonitinha. E... É, eu acho que por enquanto você vai quebrar o galho, mano. Se encher isso aqui, depois se quebrar esse puninho... Vai ser uma inundação gigantesca, velho. Mas, sei lá. Não tem muito problema por enquanto. Ahn... O que a gente pode fazer agora? Agora a gente tem que focar em tentar melhorar mais ainda o nosso negócio aqui. Eu vou fazer também umas lamparinas que a gente pode colocar no chão. Que a gente já ilumina aqui a nossa casa. Né? Porque de noite, principalmente, é interessante ter visão das coisas em volta aqui da nossa casa. Não só em volta da casa, mas também aqui, né? No subterrâneo. Que acaba que aqui também já tá meio que integrada a casa, né? Os bichos conseguem chegar. Ahn... Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer mais umas... Ahn... Eu preciso de... De... Mais levasinha. E o pior é que eles não dropam nem fudendo, tá vendo? É difícil deles droparem, cara. Aí, ó... Aí, ó... Dropo. Yo. Aí, não dropou. Vem aqui. Eu quero você. Aí, ó. Dropo. Quero. Essas gemas. Pronto. Já dá pra construir já o... O nosso querido... O nosso querido turret, né? E essa turret de metralhadora, galera, eu não vou construir só dela, né? Eu vou construir mais uma dela aqui. Pra colocar aqui, ó. Aí, a gente vira ela. Pronto. A gente tem duas turrets, porque se sair algum bicho aqui, ó, de baixo... Aí, já tem essa turret de metralhadora pra cuidar do bicho. Mas eu vou construir também dessas turrets aqui, né? Aí, vocês me perguntam por quê? Porque essa turret, ela é 360. Ela consegue atirar em todas as direções. Ela é um pouco bem mais fraca, na verdade, do que a de metralhadora. Mas ela consegue atirar em todas as direções. Então, se caso os inimigos conseguirem furar o teto da nossa casa... Que agora vai ser um pouco mais complicado, porque a gente colocou um muro de pedra... É... Aí, tem essa turret pra cuidar dos bichos que tão vindo de cima, tá ligado? E isso é importante. Eu vou colocar aqui agora uma paredinha, né? Na nossa base, pra ficar a chave do rolê aqui. Beleza, ó. Prontinho. E, galera, é o seguinte. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui, tá? Se vocês querem que eu continue a série, se vocês gostaram do jogo... Por favor, diga aí nos comentários. Se vocês não gostaram, por favor, diga também, né? A opinião sincera de vocês é muito importante aqui pro canal. E, enfim, galera. É... Vamos encerrar esse episódio por aqui. Se vocês gostaram, por favor, não esqueça de deixar seu like. Adicione aos favoritos, insista muito curtir e compartilhar esse vídeo na página do Facebook. O canal que tá na descrição. E é isso aí, galera. Muito obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui.